Bom dia pessoal, pois é, estou aqui nas últimas horas na cidade de Dubai ou em Dubai Silicon Oasis, a mini cidade, se preferirem, estou só a fazer 20, 30 minutinhos conforme acontecer, só para descontrair as pernas, porque daqui a nada é hora de ir para o aeroporto e vão ser 8 ou 8 horas e meia trancado no avião e com as pernas, vocês sabem bem como, ali numa posição, começa a ser desconfortável após demasiadas horas. Os últimos dias têm sido muito intensos, estas duas semanas foram muito intensas, muito a nível de trabalho, conjugar com os treinos, pá, não foi fácil, pá, muitas vezes já acordaram às 4 e tal da manhã, já agora mostrar-vos aqui o edifício principal desta zona, é tipo Jet Quarters da mini cidade, tem aqui empresas como a Western Digital, Osram, Fujitsu Siemens, etc. Nem interessa. Bom, ao como estava a dizer, foi muito complicado gerir tudo, muitas horas de trabalho, muita tensidade, muito nervosismo às vezes, mas pronto, tudo se resolveu. Aqui é nada, aqui é nada, é enfiar-me no avião e voltar para Portugal e para tudo aquilo que sabemos que está a acontecer. Muito cuidadinho no avião, tenho máscaras, desinfetante, pá, essas coisas todas, vamos lá ver. Acaso foi interessante porque quando cheguei aqui já havia casos, já havia 20 e tal casos, em Portugal havia zero, como de uma semana para a outra tudo mudou, mas aqui mesmo havendo já casos, pá, não via quase nada, ninguém falava nisso e mais uma vez, nos últimos dias tudo se alterou, embora o número de casos, acho que até é menor que em Portugal, em todos os Emirados, mas, deixa-me só passar aqui a estrada e tal, está tudo bem, aqui até há menos casos, mas pronto, nos últimos dias tenho visto muito mais pessoas com máscaras, mais cuidado na higiene, mais cuidado no usar desinfetante, pá, também é uma cidade barra país que está a mudar a sua atuação face à crise que está a solar o mundo. Bem, em relação ao meu treino, pá, por enquanto a maratona da Europa ainda não foi cancelada, por isso, continuar a treinar, e não vou deixar de treinar, obviamente, em março, em março tinha, no final do mês tinha a salvaterra de magos, os 12 km, mas, por medida preventiva, o diretor do Vitória, Luís Cruz, e bem, cancelou todas as provas que o clube ia participar no mês de março e, por enquanto, no mês de março vai ser só treinar, no mês de abril já não tinha nenhuma prova planeada, exceto, obviamente, a maratona da Europa, por isso, pá, por enquanto, salvo em contrário, a maratona continua de pé. Os meus treinos intervalados aqui não têm corrido bem, não tanto por causa do calor, mas talvez por causa das faltas de horas de sono, e o meu corpo não está, não respondeu da melhor forma, os meus dos últimos treinos foram sábado e quarta, a nível de treinos intervalados, todas as séries saíram fora do plano, do intervalo que era suposto, pá, o estímulo esteve lá, fiz o meu melhor, mas pá, o corpo não respondia, por outro lado, os treinos de corrida continua, correram todos excelente, de forma excelente, fiz os meus primeiros 30km no domingo, correram muito bem, acho que foram, pá, 3.51, penses eu, algo assim, foi bastante bem, como vocês viram pela minha foto, só parva, pá, água é uma coisa que não existe, neste país, de forma pública, eles até fazem muitas linhas no passeio, pá, é tudo plano, praticamente, pá, é excelente, para fazer desporto, tirando o calor, obviamente, né, mas, pá, não deixa faridos, faz-me uma impressão desgraçada, pá, na terça-feira fiz um excelente treino de 20km, já uma velocidade mais, um pace mais, mais puxado, para 3.41, penso, e ontem foram 22km, na descontra, só para meter quilómetros, é isso, malta, basicamente, está feito por aqui, vou voltar para o hotel, e preparar a mala, tomar um bom pequeno almoço, e ir para o aeroporto, pá, tenho uma pergunta para vocês, já me aconselharam alguns produtos, mas, mas, eu ainda não sei, não tenho certeza qual é que é que é de comprar, pá, em termos de geis, eu estou muito habituado a usar os da Prósir, principalmente porque não necessitam de água, pá, mas estão esgotados há semanas, semanas e semanas, por isso não sei o que é que é que é de fazer, e se vocês tiverem algum conselho, Sim malta, eu sei que estou a correr na direção do trânsito, tenham calma, não há passeio. Se vocês tiverem algum conselho de preferência que não necessitem de água, ou seja, que não sejam muito espessos, por isso se tiverem conselhos que não sejam da Prozis, mandem aí nos comentários. Malta, bons treinos, já sabem, sejam aqueles que gostam de correr e tenham cuidado, porque todo cuidado é pouco neste momento e isto é uma cena que não se pode brincar. Fiquem bem.